Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do professor Chagas e hoje para mais uma aula do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Itaússu, Goiás. Mas só lembrando, ficou pronto o nosso simulado com 65 questões, 25 questões da lei orgânica, 25 questões do Estatuto dos Servidores e 15 questões da lei 13.022 de 2014, o Estatuto das Guardas Municipais, tá certo? Então, já convido você a estar se inscrevendo aqui no nosso canal, não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas, de todas as notícias dos concursos que estão acontecendo, tanto no Distrito Federal como em especial aqui no Estado de Goiás, em Minas Gerais e atendendo a pedido agora também no Estado do Tocantins. Já são quatro estados cobertos aqui pelo nosso humilde canal para ajudá-los aí na preparação para o seu cargo público. Se você já é inscrito, deixa aquele like, deixa seu comentário que eu terei o maior prazer de ajudá-lo, tá certo? Então, pessoal, nós vamos estudar hoje o capítulo 3, que vai falar dos deveres da seção 1. Agora nós veremos o tempo de serviço. Artigo 49. A apuração do tempo de serviço facear em dias. Primeiro, o número de dias será convertido em anos, considerado o ano como 365 dias. Vamos entender isso aqui. O seu tempo de serviço não será contado de forma em anos, tipo de 1º de janeiro a 31 de dezembro, mas será contado todos os dias que você trabalhou, conforme a sua folha de ponto. Então, eles contarão a quantidade de dias e depois dividirão por 365 dias, que aí vai dar a quantidade de anos. O parágrafo 2º vai falar assim. Então, quando chegar lá naquele último ano que falta para completar o seu tempo de serviço para a aposentadoria, se você já tiver mais de 182 dias, então será arredondado para 365 dias, para você estar completando aí o seu tempo para a aposentadoria. Artigo 50. Será considerado como de efetivo exercício o afastamento em virtude de, primeiro, férias. O casamento, você tem 7 dias consecutivos contados da realização do ano. Aí nós temos o luto, que também chamamos de licença nojo, que é no caso de falecimento do pai, mãe, cônjuge e filho, 7 dias consecutivos, contado a data do falecimento. Quarto. Licença por acidente ou doença profissional. Quinto. Licença paternidade na forma da lei. Sexto. Licença a funcionária gestante pelo prazo que está de 120 dias. Mas esse prazo, já houve uma emenda constitucional que passou para 180 dias, tá certo? Então agora o novo prazo da licença maternidade será de 180 dias. Convocação para o tempo de serviço, júri e outros serviços obrigatórios. Então todos esses vão contar para o seu tempo de serviço. Todos esses afastamentos serão contados para o seu tempo de serviço. E temos mais. Missão ou estudo de interesse do município, quando o afastamento tiver sido autorizado pelo prefeito. Então nesse caso, para estudos fora do município, tem que ter a devida autorização do prefeito. Nove. O exercício das funções de presidente de entidades representativas de funcionários municipais, da federação e confederação dos servidores públicos oficialmente reconhecidos. Que é quando você vai se afastar para exercer ali um mandato eleitivo de presidente do sindicato ou presidente do conselho de alguma classe profissional que você faça parte. Décimo. As faltas justificadas. Parágrafo 1º. Decreto do chefe do executivo disporá sobre faltas e consequências relativas ao tempo de serviço e remuneração. Artigo 51. É vedada a soma do tempo de serviço simultaneamente prestado. Nesse caso, para aquele servidor que é professor, que tenha concurso para 20 e 40 horas. Ele só poderá se aposentar uma única vez. Aí ele vai escolher se por 40 horas ou por 20 horas. Tá certo? A sessão 2 vai falar da estabilidade. Artigo 52. Serão estáveis após dois anos de exercício o funcionário nomeado por concurso público. Eu quero que vocês prestem atenção que a lei 8.112, que é o regime dos servidores jurídicos públicos federais, ela foi alterada para três anos. E também com a emenda constitucional número 19 de 98, foi alterada para três anos. Então, o novo prazo de estágio probatório serão três anos. Artigo 53. O funcionário estável, ele somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial ou mediante processo administrativo, em que lhe seja assegurada a ampla defesa. Então, somente nesses dois casos tem que passar pela sentença judicial ou pelo processo disciplinar administrativo, que o servidor pode estar perdendo aí o seu cargo. Artigo 54. O funcionário em estágio probatório somente poderá ser, primeiro, exonerado após a observância no disposto no artigo 21, segundo, demitido mediante processo disciplinar administrativo, se este se impuser antes de concluir do estágio. A sessão 3 vai falar das férias. Artigo 55. O funcionário gozará obrigatoriamente de 30 dias consecutivos de férias por ano, de acordo com a escala organizada pela chefia imediata. Então, após um ano de trabalho, o servidor tem direito a 30 dias de férias. Eu recomendo que vocês leiam aqui o restante. Eu não vou ler para a gente não perder tempo, mas eu recomendo que vocês leiam, tá certo? A sessão 4 vai falar das férias-prêmio, ou seja, da licença-prêmio. Artigo 59. Após cada decênio de efetivo exercício no serviço público municipal, ao funcionário que as requerer, conceder-se as férias-prêmios, ou licença-prêmio, de seis meses, com todos os direitos e vantagens do seu cargo efetivo. Aqui é a licença-prêmios. Alguns municípios são, a cada cinco anos, você tira três meses de licença-prêmio, mais as férias do ano. Nesse caso aqui, em Itaú-Sul, terá que acumular dez anos, para que você possa tirar esse decênio. Nos outros casos é o quinquênio, cinco anos. E aqui é o decênio. Só que você terá uma licença de seis meses, tá certo? Também recomendo que vocês façam a leitura aqui do restante. A sessão cinco vai falar das licenças. Subseção um, disposições gerais. Artigo 61. Conceder-se-á licença para tratamento de saúde, para repouso à gestante, por motivo de doença de pessoa da família, para serviço militar e para acompanhar o cônjuge, para tratar de interesses particulares. Também recomendo que os senhores leiam aqui o restante, para vocês entenderem como funciona cada uma dessas licenças. Não deixem de ler, tá certo? Aí o capítulo quatro vai falar dos vencimentos e das vantagens. Subseção um, disposições gerais. Artigo 81. Além dos vencimentos, o funcionário, preenchendo as condições para sua percepção, fará juiz às seguintes vantagens. Primeiro, ajuda de custo, diárias, auxílio para a diferença de caixa. Quarto, auxílio família. Quinto, gratificações. E sexto, adicional por tempo de serviço. Também os senhores podem estarem lendo. A gente vai só ver aqui o conceito de vencimento. O artigo 83 fala assim, O vencimento é a retribuição mensal paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo e correspondente aos padrões fixados em lei. Então esse é o conceito de vencimento. Você cai perguntando o que é vencimento. Então vocês decorem toda essa redação aqui do artigo 83. E vocês também façam a leitura do restante aqui. Eu vou avançar para a gente ganhar tempo aqui na nossa aula. Façam só uma leitura mesmo superficial. Tenho quase certeza que não vai cair esses conceitos. Mas por via das dúvidas, ninguém sabe o que se passa na cabeça do examinador. Então pessoal, essa foi mais uma aula do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Itaú Sul, Goiás. Espero todos vocês na nossa próxima aula. Um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. Valeu!